E atenção, uma mulher foi resgatada de um cárcere privado e no mesmo dia o namorado voltou pra cena do crime para ameaçá-la. Vamos falar com o Wagner Rodrigues, que é comandante da Romu, aqui no Balanço Geral, que vai trazer as informações pra gente aqui. Wagner, boa tarde, conta esse caso pra gente aí. Boa tarde, Loares, boa tarde a todos que nos assistem. Mais uma vez, satisfação falar contigo através da Record Goiás. Esse homem aí, no dia de ontem, de manhã, havia deixado essa mulher sobre cárcere privado, trancado dentro de uma casa. Ela conseguiu pedir ajuda, via o nosso funcional, rumo denúncias, nós fomos até o local, resgatamos essa mulher, fizemos o procedimento aí de registro dessa ocorrência, mas não conseguimos encontrar esse indivíduo, esse criminoso que havia deixado ela presa. Fizemos aí algumas diligências, tentamos durante o dia encontrá-lo, mas, Loares, geralmente, esse tipo de criminoso, eles voltam ao local do crime. Então, nós sabemos que tinha essa possibilidade dele retornar, ficamos nas proximidades ali durante o dia e, no início da noite, ele não foi onde tinha deixado ela presa, mas foi aí na casa de familiares dela, não encontrou, foi no local onde ela trabalhava, só que, chegando lá, nós já estávamos aguardando ele. Agora, na verdade, essa pessoa, então, você já tinha feito a prisão e a pessoa ganhou liberdade e voltou pra casa da mulher? Não, não. Nesse caso aí, no período da manhã, não conseguimos efetuar a prisão em flagrante, só resgatamos a mulher, que pediu socorro, e ele estava foragido dessa situação do cárcere privado. À noite, ele foi atrás dessa mulher na casa de parentes, depois foi no local onde ela trabalhava pra ameaçá-la de morte, nós conseguimos realizar a prisão dele em flagrante, bastante agressivo, alterado, se debateu, provocou várias lesões, como pode ser mostrado no vídeo aí dentro da viatura, ele mesmo se automutilando pra chegar na central de flagrantes, depois na audiência de custódia, alegar que foi agredido ou coisa assim pra sair. Extensa ficha criminosa, passou 12 anos, 12 anos na cadeia, não aprendeu nada, saiu de lá, já tem mais dois, 157, 155, 180, injúria, lesão corporal, e ontem foi peso novamente por ameaça. Agora, e a mulher? Como é que ela ficou diante dessa situação aí? Olha, é uma situação complicada da gente comentar, pra te falar a verdade, porque nós temos aí tentado fazer o nosso máximo, né, seguindo as orientações aí da Secretaria das Mulheres de Goiânia, nosso prefeito tem que ter feito um trabalho, pedido a gente pra cuidar do povo, nosso comandante designar diversas viaturas pra tratar dessas situações das mulheres, mas se as mulheres também não nos ajudar, fica difícil ajudá-las. Esse indivíduo aí, dezenas de passagens, histórico de criminoso, nós não estamos aqui pra julgar relacionamentos de forma nenhuma, mas se você não começar a prestar um pouquinho atenção no tipo de pessoa que você envolve, que você se envolve, você com certeza cria possibilidades de ser aí vítima de violência doméstica, muito mais do que outras pessoas que têm o maior cuidado, uma maior atenção com aquelas pessoas que se envolvem. Sabia do histórico dele, do passado dele, do presente dele, não vou julgar aqui a opção dela, mas chegou ante a beira da morte, nós esperamos que agora cada um segue o seu caminho e ela se fique aí na proteção da lei.